Afinal, Kate está nos Estados Unidos fazendo tratamento do Texas. Vamos lá? Essa é a notícia que está rodando e precisamos conversar sobre isso. Eu sou Edu Coutinho e este é o Hora da Resenha. Peço que você se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Estados Unidos, Texas, existe lá uma grande clínica de tratamento e virou o centro das atenções, porque Kate estaria aí fazendo seu tratamento lá. Pare e pense! Uma futura rainha indo para os Estados Unidos, escondida, para fazer um tratamento de câncer. Já começa aí bem uma viagem, já que uma imprensa como a americana, com uma notícia dessa em mãos, nada criteriosa, ou às vezes até com a falta de ética, porque vale tudo para uma notícia. Com toda certeza, nós já tínhamos todo o laudo médico da Kate Meadon. Afinal, Eduardo, de onde veio essas informações? Nasceu no TikTok. Sim, o TikTok também consegue propagar grandes, grandes teorias sobre a Princesa de Gales, assim como o X, que também tem várias teorias por lá. E eu avisei aqui no início do mês que existiria muitas informações. E eu estou vendo muitas informações até nos comentários. Não dá para entender como as pessoas acreditam. Então, eu deixo bem claro, as notícias... Ah, Eduardo, mas você fala aqui algumas notícias. As notícias têm que ter pelo menos dois ou três canais de relevância falando. Então, se você vê uma apresentadora falando, a Conja falou. Ah, é ela que está falando, hein, galera? Ah, a Kate está sem cabelo. Todos os jornais deram essa notícia. É diferente. Neste caso, saiu de um aplicativo. Vamos passar aqui, basicamente. Então, ela se tratando nos Estados Unidos, no Texas, longe da família toda, por mais que estejam sumidos. Aí a gente se pergunta, sem ninguém, abandonada lá sozinha e está tudo bem, está tudo ótimo. Como ela foi para lá? Ah, pegou um avião, aí tem um segredo, todo mundo, se não todo mundo é ameaçado. Não é assim, não, gente. Para sair de um país, para ir para um outro, sempre tem alguém que vai ver e vai dedurar e vai vender essa informação, gente. Só lembrar o caso de Diana, um fotógrafo ficou bilionário, nunca mais precisou de trabalhar na vida, praticamente. Então, esse caso da Kate, que há seis meses está fora do holofotes, qualquer notícia, qualquer movimento, a família real sabe que é algo que pode transformar em matéria. Tem várias, mas várias informações que a família real já percebeu que alguém está vazando. Isso eu tenho certeza. As frases, entre aspas, do cortesão diz muito. Kate não voltará a ser a mesma coisa. Kate não voltará a fazer as mesmas tarefas ao lado de William. Ela está repensando como será a sua volta ou como será a sua vida na realeza pós-doença. Isso quer dizer que Kate não será mais ou nós não veremos ela como antigamente. Como assim, Eduardo? Não tão atuante. Por que, Eduardo? Porque o centro das coisas é o rei. Eles não vão mais perder ou eles não vão tolerar mais que um estrangeiro ou uma pessoa forasteira, pessoas que não são da realeza, tomarem o papel de protagonistas. E este momento onde Kate está se tratando, possivelmente, é o momento de se recolocar. E aí nós vamos para... Se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Para o dia D, que foi na França, onde o príncipe William foi destaque, esteve com grandes destaques mundiais, com líderes, com várias pessoas imponentes. Então, ele está sendo alçado aos poucos para tomar o seu trono. E o seu trono, ele está fazendo trabalho solo. E eu já venho falando antes aqui que é o pai solteiro. Tentaram colar essa ideia, não deu certo. Então, o palácio segue várias ideias. Por que? Até agora, nós temos as informações de uma princesa em estado grave, com um tratamento em andamento, que não está sendo tão correspondido, mas que está fluindo. Essas são as informações. Então, esses translados... Kate saiu, foi para um hospital... Gente, pense somente na logística. Pensam nas pessoas. Tem um paramédico, tem um médico, tem um enfermeiro. Aí você entra, você vai ficar atendendo aquela princesa. Opa, a princesa está aqui. É só você lembrar dos casos mais emblemáticos aqui no Brasil mesmo, das pessoas que se foram, venderam as imagens das pessoas que já tinham partido. Gente, imagine uma princesa de galhas que todo mundo está procurando, se não vão vender uma informação dela. Então, o palácio informou que não. Kate não está se tratando em país nenhum. Principalmente nos Estados Unidos. Daqui a pouco vocês vão falar que Kate está recebendo visita de Harry e de Meghan. Agora, não tem notícia alguma. A família real segue os passos de normalidade. Dia 15, temos um Tropicolor. Não existe momento para brigas ou momento de trazer a maior popularidade à tona. Kate Middleton precisa ser apagada ou, pelo menos, colocada no lugar de equilíbrio, onde todos são vistos com a mesma visão, que é muito difícil. Óbvio, todos estão esperando Kate Middleton da sacada, que também provavelmente não vai rolar. E aí você espera os três filhos, que aí você começa a ver o William falando do Lois e etc. É somente isso. Kate não está nos Estados Unidos. Kate não está na Alemanha. E Kate não está na Itália. Ok? Kate está no domínio da família real, próximo dos seus familiares, fazendo tratamento. Essa é a história que a família real conta. E essa é a história mais plausível também, porque eu não acredito em locomoção. Se ela está em estado grave, muito difícil você ficar locomovendo uma pessoa para baixo, para cima, em longas distâncias. E dificilmente a família real vai deixar uma das suas maiores figuras aí e com tanto apelo em um outro país e sem ninguém ali por perto. Ah, Eduardo, pode ter seguranças. Não. É isso. Ok? Vamos repetir o mantra, tá bom? Menos emoção, mais razão. Leiam e pensem sempre no que vocês estão fazendo e falando. É isso. Eu sou Edu Coutinho. Comente. Fui.